Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vou fazer um vídeo muito triste pra mim Mas muito legal pra vocês né, que é misturando todos os meus slimes Não são todos os meus slimes, aqui tem um pouquinho né, uma parte dos meus slimes Mas tem alguns, gente, que são os meus xodós, tipo o meu de 1kg, tipo os verde-águas que eu tenho Gente, é o meu xodó, eu não consigo misturar aqueles Gente, se eu misturar, não sei o que acontece comigo, eu vou ficar muito triste com a pessoa que fez isso né, eu Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixando seu like, se inscrever no meu canal, caso você não seja Seja inscrito, e também não esqueça de ativar o sininho da notificação, pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então bora lá Galerinha, aqui eu tenho alguma parte, uma parte dos meus slimes E tem alguns que estão bons, tem alguns que estão mais ou menos, mas do mesmo jeito eu vou misturar A maioria tá boa, então é isso, então bora lá Gente, eu fiz um castelo, eu tentei imitar um castelo, não ficou muito certo, não ficou muito bom Mas tudo bem, não tem problema, o que vale é a criatividade, pra não imaginar que é um castelo, mas tudo bem Então vamos começar, eu vou começar por esse aqui, ele é pequenininho gente E eu peguei um dia blush na minha mãe e comecei a pôr Eu fiz estar aqui em cima de casa, minha mãe brigou muito comigo E ó, ficou assim Tá vendo? Só que uma coisa ruim, toda vez que você põe na mão É, às vezes fica um pouquinho de blush Mas ele tá tão bonito Tem que abaixar a mão, você botou a mão Gente, às vezes a mão fica um pouco rosada Por causa do blush Mas ó, fica muito, é fluffy E abre, dessa forma Não abre tanto Mas tudo bem, esse vai ser o primeiro que nós misturaremos Então eu vou fazer uma linhazinha, vou começar daqui porque tem muitos lá Vou pegar esse aqui, é um rosinha gente Que ele parece glossy Mas não é glossy Não sei o que aconteceu com ele Ah, gente, e esse aqui, depois que eu botei o blush Eu botei um pouco de massinha de amido de milho Esse aqui eu também pus um pouco de massinha de amido de milho Só que Tá uma textura muito diferente Faz bolhas gigantes, ó Ó, ó Tá fluffy Tá click E como vocês viram, faz bolhas enormes Então eu vou misturar ele todo E eu tô fazendo linhazinhas assim Ó E tipo, eu vou misturar o potinho inteiro Porque eu quero bastante Esse aqui, coitado, vai sumir Não vai pegar nenhuma corzinha, nem um bronzezinho Tudo bem Aqui eu tenho esse slime Que ele tá ruim Bem ruim Olha isso, gente Olha isso Ele não estica Ele se quebra Ó, ó, ó Não daqui Gente, eu vou misturar Porque, né Essa é brincadeira E tem que misturar Então vou pôr aqui também Né Mas eu acho que Por conta da maioria dos slimes É, ficarem Estarem bons É, eu acho que esse nem vai Pegar tanto Só que o problema É que ele é muito grande Então tem esse pote Mais esse Aqui Então vamos lá Misturar mais uma parte Ó, essa aqui Ela tá gostomentinha Tá um pouco melhor que a outra Ó Ó Estica mais Tá vendo? Estica mais que a outra Então vou pôr aqui Agora eu vou pegar Esse aqui Que eu fui tentar Deixar ele Butter Mas não deu muito certo E às vezes Quando você tá brincando muito Ele acaba virando uma massinha Assim E começa a grudar muito Na sua mão Aí você tem que pegar Misturar com o resto do slime E começar a brincar de novo Mas ó Ele é muito bom A cor é muito bonita Estica muito Ó Gente, se eu for ficar falando De todos os slimes É Vai demorar muito Então eu só vou Mostrar e falar Que ele está bom ou ruim E esse aqui tá bom Então misturamos Esse amarelo Que ele é muito lindo E eu fiz um desafio Com a minha amiga Que era o slime invertido Ele ficou muito bom Só que teve um dia Que ele estava muito grudando E aí o ser humano Aqui Eduardo Pôs muito ativador E o bichinho tá duro Ele era muito bom Não era mãe Ó É muito fluffy Dá até dó de misturar Porque fica muito bom De ficar fazendo barulhinho Mas tá aqui também Nossa É o que mais faz barulho Agora vamos para Esse aqui Que ele tá bom Nossa grudou Ó Ele parece Glossy Gente Ó Estica muito Só que na hora Que você aperta Ele parece bem durinho E aí Quando você estica Ele parece que vai quebrar Mas aí ó Ele estica bastante Algumas vezes Ele não quebra Mas Tá muito bom Bom Já misturamos Aqui Esse verde Gente Eu peguei um pedacinho Do meu de um quilo Porque meu um quilo Tá muito bom Então ó Grudando meu cabelo Puxei Doeu Então ó Vou pôr aqui Ai já misturei Isso aqui É A Bruna Que gente A Bruna Infelizmente Ela ficou um pouco dura E o vídeo Tá a quinze Manus A quinze Manus Caço Só que a Bruna Gente Ela tá meio dura E aí quando você Ficar mexendo muito Com ela Ela acaba ficando Muito dura Que nem Tipo Fica muito ruim De mexer Aí ó Então tá aqui A Bruna Ela é muito linda É uma Butter Slime Mas eu amo Muito ela Só que infelizmente Ela ficou dura Não sei porquê Mas tudo bem Último potinho De slime Esse aqui Que eu misturei Com Um verde água E que eu pus Muito glitter Nele Então Ele acaba Soltando muito glitter Mas ele tá muito bom Tá muito bom Então Gente Temos um arco-íris Aqui Misturei Dez slimes Olha isso É muito Olha quanta cor E Temos um aqui Muito bonito Gente São dez slimes Duda Será que você consegue Fazer um cocôzão Com todos eles? Não é um cocôzão Mãe? Vai Antes de você misturar Tenta fazer um cocôzão Galerinha Eu vou juntar A ponta deles Pra eu conseguir pegar E tentar fazer o cocôzinho Meu Deus Não dá Não dá É muito slime É só se eu jogar Pra cá Não dá Misturou Então Já que não deu Vamos misturar Não Vai Vai Estica Tenta esticar E fazer o cocôzão Isso Uau Ai O cocô da Duda Cadê a Duda? Olha aqui Tem uma bolinha Tá Esturei Pode misturar Mami? Olha aqui Eu não sei Que cor Eu acho que vai dar E eu já tô misturando Enquanto ele tá aqui Não tá esticando muito Mas tá bem fluffy Olha mãe O que você acha? Ficou muito legal Só que ele não tá esticando Ó Mas tem que misturar bem Amassa bem Olha aqui Que bonito Foi todas as cores Mas tá linda Ah Gente É muito Gente Não tá tanto pra misturar Galerinha Olha que meleca Que ficou Não tá esticando Ó Não abre Tá muito duro Né mãe? Tá Gente Eu não indico vocês misturarem Eu misturei Um dos meus slimes Favoritos Aqui E Ficou assim Ruim Ó Não junta Ó Tá vendo? Consegue separar Facilmente Mas a cor ficou linda Maravilhosa Gente Olha que cor linda Tá esticando muito Meninas Olha o melhor slime Do mundo Tá muito chiquento Fica muito A cor Maravilhosa Maravilhosa Super Clique Muita Clique Quase quebra o dedo Tá muito ruim Então Galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu não gostei porque não deu certo Mas tudo bem Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram deixe seu like Se inscreva no meu canal Tchau Ah Também não esqueça de me seguir Nas redes sociais Ficam no início do vídeo Na caixa da descrição Do vídeo Um super beijo Para todos vocês Me assistem Tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau